Quais são as quatro misturinhas que são perigosíssimas para a sua saúde e você pode estar fazendo se esse som te parece familiar? O som da rotina, o som da faxina, o som do cuidado, aquele cheiro forte de limpeza que parece sinal de higiene e na verdade pode ser o seu corpo gritando por socorro. E a culpa é das misturinhas que você faz que parecem inofensivas. Hoje eu vou te revelar as quatro combinações de produtos que você nunca mais vai fazer na vida, combinado? E garanto que esse vídeo vai proteger sua saúde dos pulmões ao fígado, da sua casa para a sua vida. E ora, a mistura número um é a que quase todo brasileiro faz, é ensinada de geração em geração. Mas os sintomas que você vem tendo podem ser por causa dela. E quando você descobrir a verdade vai sentir duas coisas. Alívio por saber agora e raiva por nunca terem te contado antes. Mas antes, curta o vídeo agora. Se você ainda não é inscrita, se inscreva e ative o sininho. E mais, compartilhe esse vídeo com urgência. Manda no grupo da família, para as amigas. Você pode impedir que alguém adoeça, sem nem saber que essa pessoa está em risco. E me responda aqui nos comentários. Você já misturou produtos achando que ia reforçar a faxina? Digita 1 se sim ou 0 se não. Vamos ver se o pessoal está misturando errado. De que parte do Brasil todo mundo é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Quais são as quatro misturas que podem ser perigosas para o seu corpo por completo? E por quê? Depois de entender isso, você nunca mais vai misturar nenhuma delas. Tá bom? Vamos começar com uma combinação que à primeira vista parece genial. Você pensa. Água sanitária desinfeta. Álcool também. Juntando os dois, cria um super desinfetante. Mas aqui vai a verdade. Na vida real, essa é uma das piores ideias que você pode ter. Piores! Então, a nossa mistura perigosa número 4. Água sanitária com álcool. O hipoclorito da água sanitária entra em contato com o etanol do álcool. E eles iniciam uma reação química violenta. A reação de haloformo. O nome é técnico. Mas o que ela faz é simples e assustador. Ela transforma dois produtos comuns da sua casa num coquetel tóxico com três venenos diferentes. O primeiro, o cloroformo. Você deve se lembrar daqueles filmes que o bandido usa para apagar pessoas com um pano no rosto. A pessoa desmaia, é roubada. Mas aqui não é ficção. Quando você respira o cloroformo e ele vai direto para o seu sistema nervoso central. Ou seja, para o seu cérebro, para o fígado e para os rins. E o segundo veneno dessa misturinha inofensiva. Ácido clorídrico. Você também já deve ter ouvido falar nele. O ácido clorídrico, HCl, é o principal componente do suco gástrico. Aquele que o estômago produz para digerir alimentos. Carne, comida que você come. E quando você inala esse ácido clorídrico, ele é extremamente corrosivo. Vai te queimar por dentro, nariz, garganta, traqueia. O terceiro, cloroacetona. Esse talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é usada na composição de gás lacrimogênio. Então não é coincidência que seus olhos ardem, lacrimejam e sua garganta fecha. Veja só, sem perceber você está criando uma arma química dentro do seu banheiro. E aqui vem a parte mais cruel, mais irônica. Essa mistura além de perigosa é inútil. Isso mesmo, a reação química que ela faz neutraliza completamente o efeito desinfetante, tanto da água sanitária quanto do álcool. Ou seja, você destrói os dois produtos que são eficazes sozinhos. E ganha um veneno que nem limpa direito. E tem mais. Se você ainda usa água quente nessa mistura, a liberação dos gases é acelerada. O risco aumenta muito. E pior, não acontece na hora. Você pode sair do banheiro achando que passou. O dano ao fígado, aos rins, pode ter uma fase de latência. Que pode demorar de 24 a 72 horas para aparecer. Então, se você já sentiu aquele cansaço que parece não ter explicação. Uma urina mais escura. Aquela dor abdominal estranha pode ser o seu fígado e os seus rins pedindo socorro. Tudo por causa de uma faxina. E a gente só está no começo. E espera até você ouvir a próxima mistura que traz um ingrediente que está escondindo em dezenas de produtos do seu armário. Mistura perigosa número 3. Água sanitária com amônia. Essa é uma das misturas mais traiçoeiras. Porque muitas vezes você nem sabe o que está fazendo. A amônia se esconde em dezenas de produtos. Limpa vidros, limpadores multiusos, desengordurantes. Ela não vem sempre com o rótulo amônia. Às vezes aparece como amoníaco, hidróxido de amônio. Por isso a regra de ouro é, leia o rótulo de todo produto com atenção. Se tiver qualquer variação de amônia, mantenha longe da água sanitária. Quando os dois se encontram, acontece uma reação química que libera um gasaltamento tóxico. A cloramina age como um ácido invisível que você respira. Ela entra pelos seus pulmões e em contato com a humildade natural do seu corpo, ela se transforma em ácido clorídrico, que eu acabei de falar. O resultado é uma queimadura química interna. É como se você respirasse agulhas microscópicas que rasgasse sua garganta, sua traqueia, seus alvéolos por dentro. A resposta é o seu corpo imediata. Tosse violenta, ardência no peito, falta de ar, desespero. Agora, pare e imagine essa cena com calma. Você limpando o banheiro, talvez de porta fechada, com pouca ventilação. De repente, o ar começa a sumir. Você tenta respirar e não consegue. E se você acha que acabou, a química pode ficar ainda mais perigosa. Essa mesma reação pode gerar um subproduto chamado tricloreto de nitrogênio. Um composto altamente instável. Tão instável que pode explodir. E há relatos de casos que essa inalação de cloramina pode causar edema agudo de pulmão. Traduzindo, os pulmões se enchem de líquido. A pessoa começa a se afogar em seco. A pele fica azulada. Pode sair espuma da boca. É uma emergência médica gravíssima. E mesmo quando a pessoa sobrevive, as sequelas podem ser para sempre. A mais comum é a síndrome da disfunção reativa das vias aéreas. Também chamada de RADS. Uma forma de asma crônica causada por uma única exposição naquele teu banheiro. A pessoa fica com os pulmões sensibilizados por toda a vida. Um cheiro forte, um perfume, um vento frio e pronto. Ela começa a chear o peito. Tudo isso por causa de uma misturinha feita sem querer. Já a próxima mistura é o posto. Ela é ensinada abertamente em vídeos na internet. Posts como truque de limpeza caseiro. Um segredinho poderoso que promete limpar mais rápido. Fica tudo brilhante. Mas o que ela faz não é limpeza. Mistura perigosa número 2. Água sanitária com vinagre. Essa aqui é conhecida como a misturinha do mal. Circula como um truque caseiro. Um segredo da internet. Que promete deixar tudo mais limpo. Mas a verdade. Você está criando um gás cloro puro. E se você acha que isso é pouca coisa. Deixa eu te contar uma novidade. Esse mesmo gás foi usado como uma arma química na primeira guerra mundial. Foi com ele que os soldados foram sufocados nas trincheiras. Queimados por dentro. Sem ferida visível. Sem sangue. Só o ar se tornando veneno. E eles morrendo. E agora. Com uma dica fantástica na internet. Você está fazendo o mesmo gás. No seu banheiro. Ou na sua cozinha. Mas o que torna essa mistura pior ainda. É a forma como o gás cloro se comporta. Ele não sobe. Ele não some no ar. Ele afunda. O gás é mais denso que o ar. Ele se acumula renta ao chão. Formando uma zona de veneno. Agora imagine você ajoelhada no banheiro. Limpando o rejunte. Azulejo. Rodapé. Com aquela escovinha. Com o rosto exatamente na altura onde o gás se concentra. Você está respirando esse gás tóxico. Sem saber. E sabe o que acontece? Quando esse gás entra nos seus pulmões. De novo. Ácido clorídrico. Você achando bonitinho a reação do vinagre da queboa. Você viu borbulhar. Sentiu aquele cheiro forte. Pessoal. Nossa. Está limpando. Que é uma maravilha. E sem querer. Você também ganhou aquela forma de asma. Que a pessoa nunca teve antes. E para sempre. E agora chegamos a mistura número 1. A mais comum de todas. A mais popular. A mais frustrante. Porque além de ineficaz. Ela engana. Você acha que está limpando melhor. Mas está apenas gastando seu tempo. Seu dinheiro. E sua saúde. Mistura perigosa número 1. Água sanitária. Com detergente comum. A clássica. Balde com água. Um chorinho. De água sanitária. E uma esguichada. De detergente. Parece. A dupla imbatível. Errado. Quimicamente. Essa mistura é um desastre. Não porque causa uma explosão. Mas porque engana. Frustra. E desperdiça muito. A água sanitária. Ataca as moléculas complexas. Do detergente. E os dois perdem força. Um neutraliza o outro. E perde o poder de desinfecção. E você. Fica com uma mistura. Que não limpa bem. Não desinfeta. E ainda irrita a sua pele. Porque essa reação. Libera subprodutos de cloro. Irritantes. Sabe aquela mão seca. Vermelha. Descascando depois da faxina. Pode ser isso. Você gastou produto. Gastou tempo. Gastou energia. Esfregando. Achando que estava. Mandando bem. E no fim. Sua casa. Não está nem limpa. Nem protegida. Misturar. Água sanitária. Com detergente. É como jogar dinheiro. Tempo. E a saúde da sua pele. Direto no rabo. Então você. Dona de casa. Trabalhadora. Que cuida de tudo. Com tanto esforço. E carinho. Vamos recapitular. Porque lembrar disso. Pode te proteger. E proteger a quem você ama. Você pode salvar o vídeo. Para assistir novamente. Mais tarde. Relembrar. Água sanitária. Se você mistura com álcool. Cria cloroforme. Se mistura com amônia. Que tem vários outros produtos. Queima seus pulmões por dentro. Se mistura com vinagre. Libera gás cloro. Uma arma química de guerra. E se mistura com detergente. Perde tudo. Tempo. Saúde. Dinheiro. Sem limpar nada de verdade. A regra de ouro. Da faxina segura. É simples. Não misture. Produtos de limpeza. Foram feitos. E testados. Para funcionar. Sozinhos. O rótulo. Não é um detalhe. Ler. E seguir as instruções. É. Um gesto. De inteligência. E de proteção. E agora. Um pedido final. Se esse vídeo te alertou. Sua missão agora é proteger alguém. Compartilhar esse conteúdo. É um ato de cuidado. Mande no grupo da família. Para as amigas. Para quem você ama. Se você tem faxineira. Para ela também. Ou se você é faxineira. Ou trabalha na limpeza. Para suas colegas. Porque alguém pode estar cometendo um erro desse. Sem saber. E às vezes vai ficar asmática. Para sempre. Ou pior. Ter intoxicação no fígado. Nos ríndices. Você pode ser o anjo da guarda de alguém. Hoje. E se ainda não é inscrito. Se inscreva agora no canal. Para não perder nenhuma dica de saúde. E um alerta como esse. E agora. Eu te pergunto. Será que algum desses danos. Já começou silenciosamente no seu corpo. Se você faz esses. Se você faz essas misturas. Aquela tosse seca que não passa. Aquele cansaço estranho. Aquela pele que arde ou coça do nada. Será que é o seu fígado que está sobrecarregado. Pedindo socorro. É exatamente isso. Que eu falo no vídeo aqui ao lado. Os 7 sinais silenciosos. De um fígado doente. Clica. E assista agora. Esse é o próximo passo. Para proteger a sua saúde. Eu sou o Dr. André Wambier. Cardiologista. E esse é o CardioDF.com.br. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. E esse é o CardioDF.com.br. E esse é o CardioDF.com.br. E esse é o CardioDF.com.br. E esse é o CardioDF.com.br